Olha, embarcou por volta das 8 horas desta quarta-feira, dia 5 do 4, no aeroporto de Parnaíba, um filhote de peixe-boi que foi enviado para o Centro de Mamíferos Aquáticos em Itamaracá, no estado de Pernambuco. No dia 28 de março, houve um registro do encalhe de um filhote de peixe-boi em Santo Amaro do Maranhão. E aí, diante disso, o servidor da área de proteção ambiental, a APA do Delta do Parnaíba, juntamente com a equipe do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, fez o resgate desse animal em uma lagoa. No dia seguinte, o filhote macho, ainda fraco e também desidratado, foi levado para a base do peixe-boi em Cajueiro da Praia. E segundo o ICMBio, filhotes da espécie vivem com a mãe, amamentando e conhecendo o ambiente durante dois anos. E quando se perdem da mesma, não possuem condições de viver sozinhos. E aí, por isso, esse filhote foi enviado, fez esta viagem agora. A gente estava falando aí de peixe de consumo e agora também, comentando aqui a editoria, falando do peixe-boi. Esse projeto também, então, interessante que acontece aqui nessa nossa base litorânea, desse animal em extinção.